Olá a todos, boa noite. Estamos nos reunindo hoje, dia 17 de agosto de 2022, para a segunda parte da nossa discussão sobre o LHC 3.0 e 13 questões, 13 pontos de tensionamento do modelo padrão. Então, da reunião passada, que foi no dia 15 de agosto, anteontem, nós começamos, eu vou mostrar de novo aqui, essa bela imagem do Lagrangiano, ou seja, da ação, com todos os campos do modelo padrão na sua forma atual. Falamos do período construtivo e chamei a atenção, sobretudo nessa primeira parte, para questões muito ligadas ao magnetismo cósmico, ou magnetismo cosmológico, que são questões importantes ligadas a campo magnético, portanto, ao setor eletrofraco do modelo padrão, e questões que, além de tensionar o modelo lambda-CDM, que é o modelo padrão da cosmologia, do qual nós falamos também muito brevemente, eu expliquei que eu não tenho nem espaço, nem tempo de fala, nem competência de fala para discursar e para falar profundamente sobre o modelo lambda-CDM. A minha experiência com o modelo lambda-CDM é uma experiência de passagem, é uma experiência periférica, mas eu quis chamar a atenção para tentar trazer esse quadro comparativo entre as tensões desses dois grandes modelos da física do século XX e do século XXI. O modelo lambda-CDM, tratando da escala cosmológica, da escala cósmica, e o modelo padrão das interações fundamentais e da física de partículas, que nós chamamos apenas de modelo padrão, tratando dessa física subatômica, subnuclear até. Já chegando a uma escala de comprimentos na faixa de 10 à potência menos 18 metros, portanto, 10 a menos 3 femtômetros. Falamos dos princípios fundamentais de base do modelo lambda-CDM, que estão sempre sendo avaliados, cada vez mais avaliados, com os experimentos mais recentes, e apresentamos algumas tensões e trabalhos que, esse trabalho, sobretudo aqui, do IEDAM, que segue do Koukosian, que tentam mostrar como a inclusão de campos magnéticos primordiais podem trazer um alívio para a tensão de Hubble do modelo lambda-CDM. Então, eu passei rapidamente todos esses slides, eu preparei muitos slides, passei rapidamente, porque a ideia é, quem estiver assistindo e estiver interessado, pode dar uma pausa no slide que desejar, para copiar referência, ou para realizar alguma consideração mais crítica, mas também, se me inscrever, se entrar em contato comigo, eu posso mandar os slides com o maior prazer. Aqui falamos muito do histórico, da linha do tempo da magnetogênese, que é uma questão importante dentro do modelo padrão, quer dizer, a magnetogênese, ele, do ponto de vista da cosmologia, é um efeito macroscópico, mas a teoria quântica de campos e o modelo padrão, eles oferecem uma origem microscópica, dão um suporte microscópico para a questão da magnetogênese. Então, como nós vamos falar mais à frente hoje, vai ser um ponto de contato entre o modelo lambda-CDM e o modelo padrão da física de partículas. Depois, entramos um pouco na discussão dos monopólos magnéticos, que é uma questão também muito importante, tanto para a física, além do modelo padrão, quanto para a própria cosmologia. E para a astrofísica, inclusive, também, hoje nós temos vários tipos de soluções de buracos negros que se comportam também como monopólos magnéticos. Aqui falamos sobre as fases de uma teoria de Gage, porque o modelo padrão é baseado em simetrias de Gage, e essas fases podem revelar também diferentes aspectos do modelo padrão. Então, até aqui, mais ou menos, nós tínhamos abordado, falei das transições de fase no universo primordial, o aparecimento da interação eletromagnética, nessa fase chamada de transição eletrofraca, a quebra da simetria realizada pelo bóson, pelo campo de Higgs, e o aparecimento da partícula de Higgs, com campos magnéticos muito intensos na faixa de 10 a 19 Tesla. Bom, então, caminhamos. Dei até um panoramazinho para quem está entrando no assunto, para um estudante mais principiante, do que são as equações de Young-News, como uma extensão natural não linear das equações de Maxwell, do eletromagnetismo maxwelliano, e falamos dos monopólos magnéticos em diferentes cenários. Então, cenários nas grandes unificações, cenários nas teorias de Kaluza-Klein de dimensões mais altas, cenários de supercordas, cenários de quantum gravity e cosmologia, os monopólos no setor eletrofraco, a produção de monopólos a partir de campos magnéticos intensos, que é o chamado mecanismo de Schrodinger, e o decaimento de monopólos em fotos. E monopólos, condensados de monopólos em supercondutores. Monopólos relacionados à matéria escura, e os monopólos ligados à supersimetria. Quer dizer, essas teorias de Young-News supersimétricas, com duas supersimetrias, n igual a 2, satisfazem a uma propriedade chamada de dualidade eletromagnética, e produzem condensados, e esses condensados são considerados um caminho para tentar se entender o confinamento nas teorias de Young-News. Aqui, só para chamar a atenção também, um artigo muito interessante de 2020, do Mavro Matos e do Mitso, que é uma espécie de uma revisão bem sistemática sobre os monopólos e a busca de monopólos, tanto na cosmologia quanto em experimentos com colisores. Bom, a gente pode praticamente hoje dizer que a nossa parte 2 se inicia aqui. Um resultado muito importante de abril de 2021, relacionado ao magnetismo do Muon. O Muon, então, tem o seu momento de dipolo magnético. Vou colocar aqui uma partícula genérica. Uma partícula genérica com carga elétrica, ela tem um momento de dipolo magnético, dado por essa expressão aqui, que é o que a gente chama de o magneton de bordo da partícula, a unidade magnética da partícula. E aqui nós temos o magneton de bordo elétron, que tem esse valor aqui, menos 5,78, 10 a menos 11, Mavro por Tesla. E o momento de dipolo magnético de uma partícula geral é a razão giromagnética da partícula, esse chamado magneton de bordo da partícula, e o spin. Então, quer dizer, o magneton de bordo da partícula vezes a sua razão giromagnética e aqui o spin, em unidades de H cortado. Isso é uma união da mecânica quântica com a relatividade restrita. Isso aparece naturalmente como consequência da equação de Dirac na redução chamada fracamente relativística. A mecânica quântica relativística, então, nos dá essa razão giromagnética, g igual a 2, para todas as partículas que têm spin não nulo, spin meio, spin 1, etc. Porém, a mecânica quântica relativística, ela trata a partícula como partícula, ela não dilui a partícula, sob a forma de um campo quântico. Ao introduzir a descrição da partícula quântica, não mais como partícula, não mais como uma mecânica, mas como um campo quântico, esses campos percebem muito mais interações e eles têm flutuações, essas flutuações quânticas vão conspirar ou vão se somar para dar um valor diferente de 2. Esse valor g igual a 2 é um valor exato obtido pela mecânica quântica com relatividade restrita. É uma consequência, como se fosse um teorema. No entanto, as correções quânticas dão essas flutuações devido às partículas serem associadas a campos quânticos nesse regime, nós estamos tratando da partícula quântica, mas num regime em que a gente tem que sair da noção de partícula e ingressar a noção de campo. É como a gente faz normalmente em física. Quando a gente começa a estudar física, estuda a física newtoniana, a gente está muito ligado ao conceito de força. Depois, nós representamos a força, sobretudo a força conservativa, por um potencial. Então, a gente sai da noção de força, passa para a noção de potencial, energia potencial. Mais à frente, a gente, na mecânica quântica, não usa a noção de força, usa a noção de potencial. Então, a interação, ela deixa de ser representada por uma força e passa a ser representada por um potencial. Isso acontece na mecânica quântica também. O potencial que representa a interação. Mas, se nós formos averiguar, investigar as propriedades físicas das partículas a energias muito mais altas e a distâncias muito pequenas, muito mais próximas do comprimento de onda de Compton associado àquela partícula, novos fenômenos podem aparecer. E a descrição melhor que nós temos é a descrição feita por campo. Então, a interação, ela deixa de ser representada por um potencial agora e passa a ser representada pela interação entre campos. Então, a partícula é representada por um campo e as interações da partícula, que na mecânica newtoniana seriam chamadas as forças que a partícula exerce ou as forças que são exercidas sobre a partícula, são agora representadas por campo. E esses campos, eles percebem uma física mais fina, que vão dar, estão em correções, ao valor 2, que vem puramente da mecânica quântica com a relatividade. E é isso que nós chamamos, nós decidimos, definimos que essas flutuações podem ser representadas por essa grandeza que nós chamamos de anomalia magnética da partícula. Então, essas flutuações, na verdade, a gente chama de duas vezes AP. Ou seja, a anomalia magnética é a razão geomagnética menos 2 sobre 2, como está escrito aqui. só obter esse valor aqui a partir dessa equação aqui. GP, então, vai ficar igual a... representando por essa equação, e elimina o AP em função de GP. Então, é isso que é a anomalia magnética. Esse objeto, essa grandeza, é muito importante em teoria quântica de campos, porque ela vai dar testes de precisão, seja da eletrodinâmica quântica, da teoria eletrofraca e do modelo padrão em geral. Nós vamos falar sobre isso. Aqui é uma questão um pouquinho mais técnica, não vou me deter muito, mas é a expressão na teoria quântica de campos para representar a corrente eletromagnética. Aquilo que no eletromagnetismo nós chamamos de densidade de cargas e densidade de corrente, que são unificadas em um quadro e vetor que eu estou chamando de J eletromagnético, a componente temporal, mi igual a zero, é a densidade de carga. A componente espacial, mi podendo ser um, dois e três, x, y e z, é a corrente eletromagnética. Na teoria quântica de campos, eu tenho essa representação em termos de grandezas que nós chamamos de fatores de forma. E aqui vão aparecer as várias componentes dessa corrente eletromagnética. A componente de momento, a componente de polo elétrico, a componente monopolar elétrica, a componente dipolar magnética. Depois, nós temos uma outra componente aqui, essa componente aqui é a componente dipolo elétrico. Então, nós temos a componente dipolo magnético, a componente dipolo... Não temos o polo magnético, temos o polo elétrico, o dipolo magnético, o dipolo elétrico e aquilo que nós chamamos de momento toroidal ou anapolo e é uma outra grandeza que a QED estima com bastante precisão então essa é a estrutura da corrente eletromagnética na terminologia dos gráficos de Feynman que é a terminologia a metodologia perturbativa da teoria quântica de campos esses são os gráficos de Feynman que vão dar para nós a maneira técnica de computar essa grandeza que nós estamos chamando de anomalia magnética da partícula ou seja, nós estamos na verdade calculando todos os processos quânticos que colaboram para dar a razão giromagnética da partícula e dar um afastamento, um deslocamento do valor 2 previsto pela mecânica quântica relativística então essa aqui é a o quadrinho geral a teoria quântica de campos ela vai pegar o valor 2 da mecânica quântica que usa os processos reais e vai levar em conta as flutuações quânticas que são fruto dos processos virtuais envolvendo os campos quânticos então é o real que se soma com o virtual e nós temos essa grandeza que é a anomalia magnética eu estou repetindo um pouquinho que já falei em duas slides atrás mas só aqui separando bem para que o estudante que está começando que é mais iniciado não está acostumado com essa discussão ver bem que tem um valor preciso exato que vem da mecânica quântica relativística e a teoria quântica de campos ela pinça nas vizinhanças da partícula efeitos que a mecânica quântica relativística não percebe por isso a teoria quântica de campos se tornou por essa razão e por outras se tornou o referencial técnico ou a metodologia sistemática de se investigar a física de partículas porque os campos percebem muito mais efeitos do que a própria partícula em si tratada de uma forma mais mecânica o dado importante é que a anomalia magnética da partícula ela depende da massa da partícula ao quadrado então quanto mais massiva a partícula maior vai ser a sua anomalia magnética também porque quanto mais massiva a partícula a gente pode entender fisicamente menor é o seu comprimento de onda de Compton então se eu investigo muito próximo se eu levo em conta os efeitos quânticos muito próximo da região que é o comprimento de onda de Compton da partícula eu vou estar investigando uma região cada vez menor sempre que a massa da partícula for maior portanto eu percebo mais fenômenos eu tenho um resultado mais fino então o que acontece se eu considerar o muon em relação ao elétron a massa do muon é cerca de 200 vezes 2 vezes 10 a 2 maior do que a massa do elétron portanto essa razão dá 4 vezes 10 a 4 40 mil vezes então investigar o magnetismo do muon é 40 mil vezes mais possante do que investigar o magnetismo do elétron e o magnetismo do elétron é muito bem conhecido é conhecido quando eu já tinha falado da outra vez e vou falar de novo agora é conhecido com a precisão de uma parte em um trilhão o cálculo teórico pelo modelo padrão e a medida experimental em laboratório elas batem até a 12ª casa decimal é o resultado mais preciso de toda a física então essa anomalia magnética seja do elétron seja do muon seja de qualquer partícula ela soma todas as físicas que essa partícula experimenta através das flutuações dos campos quânticos o campo quântico representa a partícula e os campos quânticos que representam as partículas com a qual esta partícula está interagindo então por isso essa grandeza é muito sensível a muitas novas físicas físicas que vão além do modelo padrão portanto o modelo teórico e o modelo experimental e a medida experimental podem diferir e essa diferença ela pode ser o modelo padrão dá um valor e a medida experimental dá um valor que se for considerado sensivelmente diferente ele pode estar embutindo física que o modelo padrão não considera não chega a alcançar então o que nós temos hoje é que a razão g-2 do muon portanto a anomalia magnética do muon o A muon ele é um grande laboratório um laboratório muito possante para a gente buscar a nova física então inclusive ele tem a ver com toda a discussão de se introduzir supersimetria no modelo padrão e oferece restrições sobre o que a gente chama da partícula supersimétrica mais leve que é o grande candidato a constituir a matéria escura então o resultado agora de abril de 2021 foi que no Ferminist no Laboratório lá no Fermilab foi medido nesse trabalho do físico e o Edilettras apresenta isso foi medido com mais precisão ainda com 0,46 partes por milhão portanto uma precisão muito grande a anomalia magnética do muon é uma medida e essa medida então está aqui essa medida é maior do que a previsão do modelo padrão e eu só queria comparar aqui que o valor experimental da anomalia o ami quer dizer quem sabe o ami tira o gemi por aquela expressãozinha que nós demos o ami é um meio de g menos 2 então aqui está o valor da anomalia e aqui está o valor da razão geromagnética essa razão geromagnética é 2 mais 2 vezes a anomalia e o valor teórico calculado pelo modelo padrão eles batem até a 3 6 até a 17ª casa decimal a diferença começa a acontecer na 8ª casa decimal e aí nós temos que a diferença entre o valor experimental e o valor medido calculado perdão o valor teórico calculado pelo modelo padrão é de 251 vezes 10 a menos 11 então esse valor é considerado razoavelmente alto e ele tem essa discrepância tem uma significância que pode estar entre 4.2 sigma para cima ou seja é um indício muito forte de que isso pode ser um desvio uma diferença real e que vai estar então indicando uma grande tensão no modelo padrão é um ponto de limítrofe é um ponto limítrofe do modelo padrão então isso pode estar indicando que nós estamos diante de uma nova física essa é a interpretação que nós damos para esse resultado publicado no Física Review Letras de 7 de abril de 2021 é um resultado que foi fez muito teve uma repercussão muito forte no ano passado e está tendo ainda esse ano então nós estamos diante de uma zona muito limítrofe do modelo padrão aqui uma outra questão que vem sendo testada em vários laboratórios no mundo laboratórios envolvendo lasers altamente potentes para se estudar efeitos de um micromagnetismo que pode estar testando a estrutura do vácuo eletromagnético esse vácuo eletromagnético o vácuo do ponto de vista da descrição das teorias quânticas de campo o vácuo aquilo que é considerado o estado de mínima energia daquele sistema de campos não é o vazio de matéria não é o vazio absoluto pelo contrário ele é pleno haja vista a referência que eu já dei sobre o trabalho de Dirac de 1929 sobre uma teoria de elétrons e prótons e depois o trabalho de 1933 que é a Nobel Lecture que é uma teoria de elétrons e pósitrons lá Dirac deixa bem claro o que é o vácuo quântico então se nós temos o vácuo e colocamos um campo magnético muito intenso no vácuo o vácuo começa a se comportar como um meio material ele revela o seu aspecto material porque esse campo magnético ele vai criar uma condensação desses pares elétrons pósitrons então se um laser é solto numa região que tem vácuo mas onde se instaura um campo magnético muito forte ou se eu submeto o vácuo quântico a um laser muito potente que possa trazer campos elétricos e campos magnéticos muito intensos lembrando que a intensidade do laser ou a intensidade do raio do feixe de luz é proporcional à amplitude do campo elétrico ao quadrado ou amplitude do campo magnético ao quadrado então um laser muito intenso com uma intensidade muito alta potência watt por metro quadrado ou watt por centímetro quadrado esse laser vai poder carregar campos magnéticos vai transportar campos elétricos e magnéticos muito intensos que esses campos magnéticos vão perceber a estrutura de partículas e antipartículas do vácuo e aí essa onda eletromagnética ela não vai se comportar como se ela estivesse no vácuo ela vai se comportar como se ela estivesse no meio material então o vácuo começa a mostrar as suas propriedades materiais propriedades eletromagnéticas e um fenômeno que acontece é a birefringência a luz sendo polarizada circularmente polarizada à direita ou à esquerda ela vai apresentar velocidade de propagação distinta ou seja o meio apresenta diferentes índices de refração dependendo da polarização da luz isso é o que nós chamamos de refringência magnética do vácuo isso é um teste então de uma já de efeitos não lineares no eletromagnetismo isso coloca também uma limitação no modelo padrão isso aparecendo significa que nós temos que considerar mais efeitos provavelmente mais efeitos além da física do modelo padrão aqui então opa desculpa eu acho que eu tenho que para cá então aqui nós temos hoje várias extensões esses aqui são os laboratórios os grandes experimentos o PVLAS que agora está no CERN ele começou na Universidade de Padova na Universidade de Ferrara na Itália agora ele foi levado para o CERN o LSW que é Light Shining Through All na Alemanha o BMV que é a birefringência magnética do vácuo na França o VH que é o Vacuum Holholm que é o colisor de fótons na Alemanha também EXFELS que é um grande também laboratório de lasers de elétrons livres na região do raio-x esse L é Extreme Light Infrastructure o SOF de Xangai o CEL também em Xangai que está sendo preparado para começar a operar no ano que vem e o EXCELS que deve entrar em operação na Rússia EXAWATS aqui nós estamos falando de laser que vão estar trabalhando na região dos 10 elevado a 18 10 à potência de 18 watts o SUF e o CELS já estão trabalhando na região dos 10 petawatts 10 a 16 watts então são experimentos que tem campos muito intensos que vão investigar com maior precisão a estrutura do vácuo é o que se chama uma experiência que pode quebrar o vácuo quântico porque esses campos elétricos eles podem formar correntes elétricas de elétrons e pósitrons que caminham em direções opostas por causa da força o sinal da carga elétrica na força de Coulomb então nós podemos gerar correntes elétricas a partir do vácuo colocando esses campos magnéticos muito intensos ou lasers também de potência muito intensa e também colocando campo magnético no vácuo um experimento no vácuo onde se estabelece um campo magnético muito forte e se faz colocar um laser como como vamos dizer como luz de prova então essa luz do laser quando ela se propagar em presença desse campo magnético externo ela vai também esse campo magnético externo vai revelar a birefringência magnética do vácuo então é muito interessante porque isso aí são experimentos muito reais muito atuais e experimentos já de boa precisão para buscar também possíveis limites ao próprio modelo padrão aqui eu estou colocando uma das extensões não lineares conhecidas hoje nós temos cerca de 17 então o modelo padrão da mesma forma que o modelo lambda cdm tem as suas cinco hipóteses fundamentais parte de cinco premissas o modelo padrão da física de partidos ele leva em conta que a relatividade especial é válida então aqui nós começamos já falando que não tem interação gravitacional a nossa relatividade é a relatividade especial não é a relatividade geral uma segunda receita do modelo padrão é que a física do modelo padrão ela é descrita por campos campos que se transformam segundo essas simetrias a simetria SO3 de cor a simetria SO2 do espinho isotópico fraco que a gente chama SO2-lect e a simetria U1 da hipercarga fraca então os campos quânticos vão ser rotulados por um número quântico de cor e o número quântico na verdade SO3 tem dois números quânticos dois números quânticos associados a cor um número quântico associado ao espinho isotópico fraco e um número quântico associado à hipercarga fraca o modelo é construído de tal forma que essa simetria ela sofre um mecanismo de transição de fase e é quebrada para SO3 de cor U1-eletromagnético como eu expliquei da outra vez esse U1-eletromagnético ele aparece como uma combinação de um fator U1 dentro desse SO2 e do próprio U1 da hipercarga a outra premissa do modelo padrão é que a matéria é puramente fermiônica então nós estamos falando de quarks leptons carregados e neutrinos todos são fermes então isso já está excluindo a supersimetria que prevê a existência de matéria bosônica nós consideramos o modelo padrão baseado em interações entre campos que são interações renormalizáveis no espaço-tempo quadridimensional existe um campo extra que é o campo do Higgs que se localiza em um dublete esse aqui foi o campo a ideia do Higgs foi colocada nós estamos fazendo paralelamente a essas duas palestrinhas esses dois encontros sobre as tensões do modelo padrão nós estamos fazendo atualmente um encontro com cinco momentos para celebrar os dez anos da descoberta do Higgs e lá nessas nossas discussões fica claro que o Higgs começa a aparecer a partir de 1951 quando Salam estuda na sua tese de doutorada eletrodinâmica escalar depois o grande mérito de Steve Weinberg foi conceber que o Higgs que está no modelo padrão ele deve se situar num dublete de S2-Left então o Higgs se situa num dublete isso é crucial para que essa quebra de simetria seja feita segundo essa cadeia que está aqui do amarelo para o azul os neutrinos são introduzidos mas se mantém de massa nula então no modelo padrão os neutrinos tem massa zero e não oscilam e o modelo padrão do ponto de vista da teoria quântica de Campos ele deve ser construído de tal maneira que ele seja livre de uma obstrução quântica chamada anomalia anomalia de escala não vou me deter sobre isso estou só dando as premissas claro a anomalia é um capítulo muito importante da teoria quântica de Campos e requer um número razoavelmente grande de aulas para se trabalhar não é um conceito difícil mas é um conceito muito técnico mas é muito fundamental para a consistência quanto mecânica de qualquer teoria quântica de Campos então essas são essas são as premissas do modelo padrão a pergunta é até que ponto a relatividade especial com a sua simetria de Lorentz ela é válida nós hoje temos vários testes feitos no sentido de se detectar possíveis violações da relatividade geral o que afeta o que afeta o lambda-CDM e possíveis violações da relatividade especial o que estende o modelo padrão para o chamado Standard Model Extension que é um modelo padrão estendido que é estudado já desde a década de 90 já há 30 anos por vários grupos no Brasil e a liderança dessa área está no grupo da Universidade de Indiana em Bloomington com o Alan Kosteleitsky Ralph Lennart e o grupo deles mas a questão é até que ponto a relatividade especial ela se mantém essa discussão é muito ampla eu me lembro que eu acho que foi no ano passado foi no ano passado nesse grupo TQC-BR eu tinha feito um seminário levantando todo o histórico de como a discussão sobre possíveis violações da relatividade especial e violação da simetria de Lorentz aparece em Teoria Quântica de Campos começando com o trabalho de Dirac de 1951 quando a pergunta que ele faz é existe um éter a partir daí essa discussão sobre violação da simetria de Lorentz vai ganhando feições em diferentes momentos década de 60 década de 70 década de 80 e a partir da década de 90 ela ingressa de uma forma muito mais efervescente então nós temos uma palestra sobre isso no professor global também que é toda essa discussão sobre esses praticamente 70 anos em que se discute a violação da simetria de Lorentz mais recentemente eu fiz com um rapaz que trabalha comigo que está fazendo o doutorado João Paulo da Silva Ramelo o João Paulo e eu fizemos um artigo submetemos ainda está submetido a revista brasileira de ensino de física onde a gente tenta trazer para um público mais amplo o que é essa discussão da violação da simetria de Lorentz um pouco a sua cronologia e o seu significado nos dias de hoje então essa é uma questão importante se houver pequenos desvios da simetria de Lorentz isso vai afetar o modelo padrão e é isso que estudo o chamado SMA que é o Standard Model Extension bom outra coisa se houver supersimetria a matéria já não é mais exclusivamente fermiônica a matéria pode ser bosônica também se houver neutrinos quer dizer se a gente introduz massa e aí a gente já sai do modelo padrão nós temos que mexer também no setor de Higgs e a discussão das anomalias também vai influenciar no casamento dessas dessas famílias de neutrinos então é importante a gente saber quais são vamos dizer assim as seis os seis postulados básicos do nosso modelo padrão esse modelo padrão hoje ele é descrito por 19 parâmetros físicos que é um número bastante grande né excessivo quando a gente pensa numa teoria fundamental uma teoria fundamental uma boa teoria e não um modelo ela deve ser muito enxuta de princípios deve ter um número muito pequeno de parâmetros e se com um número muito vamos dizer um número mínimo de parâmetros ela deve reproduzir com precisão muitos resultados e fazer previsões de muitos novos resultados é o que a gente pode dizer é um ponto muito nevrálgico do nosso modelo padrão ele tem 19 parâmetros físicos sendo que 15 parâmetros desses 19 nós vamos mostrar já eu acho que no próximo slide deixa eu ver qual slide vai estar isso peraí peraí aqui nós vamos mostrar nesse slide aqui os parâmetros então nós estamos falando de 19 parâmetros então o modelo padrão deve ser então pensado que ele já é uma teoria não fundamental ele é o que a gente chama de uma teoria efetiva ele não é um modelo não é uma teoria fundamental ele é um modelo efetivo ou uma teoria efetiva que deriva de uma teoria mais microscópica de uma teoria realmente uma teoria com poucos parâmetros e muitos resultados ele já é um modelo vamos dizer no sentido de que ele incorpora muitos fenômenos e efeitos físicos para os quais nós não temos ainda uma descrição microscópica é o que nós vamos ver agora então quem são esses 19 parâmetros nós temos as três constantes de acoplamento associadas a cada uma das simetrias de Gates S3 de cor tem a constante de acoplamento forte S2 left a constante de acoplamento G e o 1 da hipercarga a constante de acoplamento G' com a quebra da simetria como a gente falou quando a gente gera a partir da teoria eletrofraca a separação entre eletromagnetismo e interação nuclear fraca a gente obtém que a carga elétrica o parâmetro de carga elétrica a carga fundamental que nós usamos como constante de acoplamento da eletrodinâmica quântica ela é uma função de duas constantes de acoplamento mais fundamentais então nesse sentido a gente já começa a perceber que há um caráter efetivo a constante de acoplamento do eletromagnetismo da eletrodinâmica quântica ela na verdade pode ser expressa como uma função de constantes de acoplamento mais fundamentais então aqui nós temos três parâmetros adimensionais os dois parâmetros do potencial de Higgs a massa do próprio Higgs e a constante de auto acoplamento do Higgs aqui é uma questão esse parâmetro é o parâmetro dimensional o λ é adimensional e aqui a gente vê o seguinte a massa do campo de Higgs ela não é algo que eu vou calcular ela já entra como input ela entra como um parâmetro então isso é um defeito você obtém que a massa do Higgs ela não é resultado de uma dinâmica ela é introduzida à mão isso é um ponto muito nevrálgico muito calcanhar de Aquiles do modelo padrão é preciso saber se há uma física mais fundamental por trás dessa constante dimensional porque inclusive do ponto de vista do Dirac do Paul Dirac do professor Dirac ele sempre classifica como constante fundamentais da física são aquelas constantes fundamentais que não devam ter dimensionalidade e todas as constantes que carregam dimensão o fato delas terem dimensão elas podem estar trazendo essa dimensão por causa como efeito como causa desculpa como efeito de uma física mais fundamental é o caso da constante de Newton que tem dimensão de que é Newton é a constante G de gravitação de Newton aquela constante G ela é 6.67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado então ela é cheia de dimensão ela tem dimensão de comprimento tem dimensão de tempo e tem dimensão de massa deve ter uma física por trás dessa constante fundamental o que acontece é que com esse parâmetro que é a massa ao quadrado do campo da partícula de Riggs as três constantes de acoplamento de Ucawa dos leptons carregados YE acopla o Riggs ao elétron YMU acopla o Riggs ao mu YTAL acopla o Riggs ao lepton TAL as seis constantes de acoplamento de Ucawa das seis sabores de quartes U, D, C, S T e B os três ângulos de mixing da matriz de Tabibu Kobayashi Masukawa e uma fase nessa matriz também então aqui são quatro parâmetros e o parâmetro teta da QCD o parâmetro teta da QCD pode estar indicando uma violação de CP tanto na interação forte na QCD como já tem na interação fraca a violação de CP também e esse parâmetro teta pode estar ligado ao valor muito pequeno do momento de dipolo elétrico do nêutron então nós vemos que nós temos desses 19 parâmetros um único parâmetro dimensional todos os outros são adimensionais mas nós temos 15 parâmetros ligados ao setor de Riggs as três aqui um dois isso aqui é do potencial de Riggs aqui são as constantes de acoplamento de Ukawa três cinco aqui mais seis onze aqui mais quatorze quinze porque os parâmetros da matriz de Kabibu Kobayashi Masukawa eles estão ligados a massa dos quarks mas a massa dos quarks provém do acoplamento dos quarks com o Riggs então são parâmetros também novos e que estão no setor de Riggs então o setor de Riggs ele agrupa quinze parâmetros dos dezenove e isso então pode ser um sinal de que realmente o setor de Riggs do modelo padrão é um setor que vamos usar uma palavra mais forte é o setor incriminado do modelo padrão tem alguma coisa aí que a gente não está pegando então é essa busca de que física pode estar por trás do setor de Riggs do modelo padrão isso é muito importante a gente ter claro porque estou falando isso sobretudo para os estudantes mais principiantes porque a gente está diante de um grande modelo e esse grande modelo ainda digamos é um colosso de rodes ele tem vamos dizer ele é uma grande estrutura montada sobre calcanhares ainda fracos mas digamos é o que nós temos de melhor e física se faz assim ciência se faz assim isso é questionável hoje mas justamente esse ponto de tensão da teoria é o que vai abrir espaço para a nova teoria às vezes as grandes às vezes não as grandes mudanças das ciências e da física também claro elas vêm quando a gente quebra um paradigma e ingressa num mundo de pensamento novo foi assim na passagem da física newtoniana para a física relativística quebrando o paradigma da simultaneidade absoluta e levando agora passando para o mundo de simultaneidades relativas foi assim também com a relatividade geral onde a gente passa de uma geometria euclidiana para uma geometria riemanniana foi assim com a mecânica quântica onde a gente sai do determinismo da mecânica clássica e vai para o indeterminismo foi assim na QED quando a gente sai da noção de um vácuo vazio passa para a noção de um vácuo que tem estrutura então essas quebras de paradigma são muito importantes a gente precisa tensionar a teoria ao máximo para justamente nesses pontos de tensão quando a energia é liberada provavelmente a gente chega a uma física nova então eu vou elaborar aqui vou elencar aqui o que eu considero outras pessoas podem considerar que eu estou exagerando podem achar tem 13 pontos de tensão algumas pessoas podem considerar 6 8 eu estou colocando todos eu estou tentando fazer uma varredura muito vamos dizer assim perversa contra o modelo padrão mas eu acho que é no sentido de que vamos explorar todas as possíveis limitações que ele tem não vamos tentar esconder nada não vamos tentar aliviar nada vamos tentar ver todos os pontos que podem ser questionados porque nós estamos diante de uma teoria e nós estamos diante do LHC na sua fase 3 entrando agora com 10 experimentos que vão poder realmente escrutinar muito mais profundamente o modelo padrão doa a que parte do modelo padrão do E mas vai ter que ser feito então o primeiro teste que a gente pode olhar do modelo padrão é que ele se baseia fortemente na simetria relativística na simetria de Lohrits a questão é até que ponto nós garantimos que a simetria de Lohrits é uma simetria vamos dizer assim incorruptível há indícios de violação da simetria de Lohrits onde nós podemos buscar então da mesma forma que o modelo lambda CDM vai tentando compreender ao máximo os limites de testes da relatividade geral nós no modelo padrão da física de partículas temos que ter a máxima o máximo cuidado em buscar testes que possam eventualmente indicar alguma pequeníssima que seja violação da simetria de Lohrits então o SME o Standard Model Extension ele parte desse princípio ele traz possíveis elementos de violação da simetria de Lohrits e vai fazer todos os testes inclusive experimentais para ver restringir esses espaços de parâmetros que trazem violação da simetria de Lohrits e verificar até que ponto nós podemos garantir até que ponto a simetria de Lohrits consegue ir essa discussão é muito rica ela foi muito rica nos anos 60 também testando a simetria de Lohrits no limite de altas energias mas a questão não está fechada ainda não se encontrou nenhum indício vamos dizer assim nenhum resultado que confirme violação da simetria de Lohrits é uma questão vamos dizer em alto mar depois duas questões técnicas ligadas ao modelo padrão que são muito importantes e que tensionam o modelo padrão é a questão da naturalidade que é uma relação entre o valor dos parâmetros do modelo e as correções quânticas que esses parâmetros recebem e o problema da hierarquia de Gage que vai que ela pode desestabilizar a escala em que o vácuo de Higgs assenta e estabiliza a teoria aqui é um problema ligado a efeitos quânticos aqui também é um problema ligado a efeitos quânticos só efeitos quânticos que podem perturbar a escala de energia da teoria ou seja quando o campo de Higgs ele se acomoda e fixa a situação de mínima energia essa situação de mínima energia pode receber correções quânticas violentas esse é o problema da hierarquia de Gage no modelo padrão então nós temos a quebra da grande unificação em 10 a 16 G temos a quebra da simetria eletrofraca em 10 a 2 G a questão é que correções quânticas podem mexer nesses 10 a 12 e levar lá para os 10 a 16 então nós temos uma instabilidade nessa hierarquia de Gage que pode ser resolvida sim usando supersimetria então essa limitação do problema da naturalidade o problema da hierarquia de Gage hoje nós conhecemos uma solução uma possível solução é a introdução de supersimetria a supersimetria segura a naturalidade e a simetria a supersimetria assegura a manutenção da hierarquia de Gage ela não perturba ela não destrói a chamada hierarquia de Gage a escala de 10 a 2 GV para quebra eletrofraca e a escala de 10 a 16 GV para a quebra da grande unificação depois um outro ponto na limitação do modelo padrão o modelo padrão não nos dá nenhuma descrição microscópica de onde nasce a massa do Higgs a massa do Higgs ela já entra como um parâmetro da teoria então ela não é calculada como por exemplo são calculadas as massas dos leptons e dos quarks não a massa do Higgs ela não é calculada ela já é um dado de introdução ele já é um dado é o que a gente chama de um input do modelo outro problema que é um problema estético é um problema também que a física tem que tem que dar um princípio por que que essas constantes de acoplamento são tão diferentes entre a constante de acoplamento de Ucaua do eletron ao Higgs e a constante de acoplamento do quark top ao Higgs nós temos nós temos seis ordens de grandeza então porque a massa do top é 174 GV vamos dizer da ordem de 10 a 2 GV o GV são 10 a 3 então nós temos um fator 10 a 5 a massa do elétron é 0.5 Mb então nós temos mais ou menos um fator de quase 10 a 6 entre de discrepância entre o valor dessa constante de acoplamento e dessa aqui isso é um problema por que as constantes de acoplamento passam as diferenças entre as constantes de acoplamento passam por valores tão grandes as diferenças não as razões melhor dizendo então esse é um problema outro problema é a violação de CP no setor forte ainda nós não temos uma consagração de que a interação forte realmente viole o CP nós podemos introduzir a violação de CP no setor forte mas nós não temos ainda uma confirmação de que realmente o setor forte viola CP então é uma questão teórica que está sendo testada experimentalmente outro problema do modelo padrão é que desde o início ele não introduz a massa dos neutrinos portanto não leva em conta as oscilações que é chamada a matriz de PMNS então esse P é de ponto é corvo e aqui são as iniciais de outros autores esse aqui eu acho que é Sakai tem todos seis autores quatro autores que seria o análogo da matriz de Kabiba Kobayashi na escala dos quarks o análogo dela no setor de neutrinos é essa matriz PMNS neutrinos sem massa e neutrinos sem oscilação no modelo padrão o modelo padrão também não introduz a matéria escura e nem faz menção a energia escura e hoje nós sabemos que isso é uma questão importante hoje nós sabemos que a densidade de matéria e energia do universo os dados mais recentes são esses aqui 26,8% matéria ordinária modelo padrão a matéria do modelo padrão ela está aqui nesse setor amarelo 4,9% é a matéria ordinária chamada matéria bariônica 26,8% matéria escura 68,3% energia escura então o modelo padrão ele está só aqui ele está só nesse setor aqui então ele ignora a matéria escura a matéria escura ignora a energia escura isso até mesmo porque ele não introduz a gravitação então hoje nós sabemos que a distribuição de matéria e energia é a densidade de energia associada à constante cosmológica a densidade de energia associada à matéria escura e aqui é como se fosse a energia escura matéria escura a densidade de energia bariônica fotônica de neutrinos então essa é hoje a nossa visão o modelo padrão então ele está se ocupando apenas desses 4,9% de composição de fração de composição entre matéria e energia do universo então ele não considera as interações gravitacionais desde o ponto de partida ele só considera a relatividade restrita ele não considera a interação gravitacional quer dizer isso não é um defeito é porque ele já de partida não considera mas é uma limitação por que nós não temos um modelo padrão que introduz gravitação interações nucleares fortes e interação eletrofraca por que não então ele deixa de fora as interações gravitacionais depois ele também tem um problema que tem que ser entendido é que na verdade será que o bóson de Higgs que foi encontrado ele é um Higgs elementar não está claro ainda se essa partícula escalar que é o bóson de Higgs é uma partícula elementar ou não já se tem propriedade sobre ela mas o bóson de Higgs ainda tem pontos tem questões a serem identificadas nessa versão LHC 3.0 a questão que está associada a isso aqui é uma questão técnica da teoria quântica de campo chamada trivialidade quântica e o problema do polo de Landau que mostra que efeitos quânticos no limite de altíssimas energias podem cancelar essa interação então não se sabe nós temos então essa questão em suspenso no modelo padrão o bóson de Higgs ele corresponde a uma partícula realmente elementar ou não depois indícios também de violação da física do modelo padrão nesse experimento chamado Bay-Bar no SLAC que ele apresenta a canagem decaimento do meson B barrado do meson bottom barrado é chamado meson B barra ele tem um decaimento mais abundante do que o previsto pelo modelo padrão isso pode dizer que esse meson pode decair em canais ou seja em partículas que o modelo padrão não contém isso pode ser um caminho para a introdução da supersimetria outra questão que o modelo padrão também fica sob julgamento deste modelo padrão meio incriminado é o limite superior que se tem hoje para o momento de pólo elétrico do elétron o momento de pólo elétrico do elétron hoje nós temos um limite experimental nós sabemos que ele deve ser menor ou da ordem de cerca de 10 a menos 29 carga elétrica centímetro o modelo padrão ao calcular o momento de pólo elétrico do elétron ele dá um valor que é 11 ordens de grandeza abaixo do limite indicando que praticamente o modelo padrão diz que o momento de pólo elétrico do elétron é zero experimentalmente ainda não se pode dizer que é zero nós temos um limite superior é menor do que um valor e então buscam-se maneiras de se adicionar novos elementos ao modelo padrão ou seja buscar caminho além do modelo padrão que possa reproduzir o momento de pólo elétrico do elétron mais próximo do limite experimental que nós temos hoje e indícios também apontam para a supersimetria já há trabalhos publicados mostrando que a introdução de supersimetria no modelo padrão ele resolve atenua muito essa tensão introduzida pelo momento de pólo elétrico do elétron depois nós temos a questão da bariogênese o modelo padrão não dá conta de por que nós temos universo de matéria e não de antimatéria porque a matéria se estabilizou e formou os constituintes que nós conhecemos e a antimatéria ela simplesmente interage muito rapidamente decai ou automaticamente é cancelada na interação com a matéria porque nós não temos na natureza o anti-hidrogênio ou a anti-tabela periódica nós temos hidrogênio temos hélio temos boro lítio boro carbono nitrogênio oxigênio etc mas não temos os anti então o que se tem experiência que se tem com a antimatéria é que ela pode ser construída em laboratório o anti-hidrogênio já foi produzido em laboratório mas sob condições muito especiais ele não dura mais do que 17 minutos então por que a assimetria matéria e antimatéria do universo esse problema é chamado de bariogênese e é um problema que deve ser resolvido nessa coligação entre modelo padrão e modelo lâmida CDM e depois uma questão que pode ser de natureza até um pouco mais metafísica por que que nós não temos uma simetria matéria fermiônica e matéria escalar por que que a matéria do modelo padrão é só fermiônica quarks, elétrons e neutrinos por que que nós não temos elétrons escalares não temos quarks escalares por que que o modelo padrão não considera então a supersimetria poderia resolver quer dizer é uma questão que está ligada é uma questão assim de natureza metafísica de natureza estética está além do natural por que por que que a matéria não é porque esse universo tende a ser simétrico e as simetrias são quebradas por mecanismos por transições de fase mas à medida que a gente volta no tempo a gente vai encontrando um universo sempre mais simétrico mas por que que para o modelo padrão desde o início a matéria não é simetricamente distribuída entre férmios e bósons ela está totalmente localizada nos férmios então são 13 questões né que o tempo né vai mostrar como nós vamos conseguir superar né essas limitações essas tensões para chegar a uma teoria mais fundamental do que a do modelo padrão aqui também eu queria chamar o que eu chamo de universo da matéria topless é os novos bósons os novos quer dizer na verdade os novos mesons e os novos baryons que apareceram que não incluem o top né porque o top ele decai muito rapidamente o quarto top tem um tempo de vida que é na faixa de 10 a menos 25 segundos né então ele decai muito rapidamente antes mesmo dele se adronizar quer dizer antes dele se combinar com outros quarks ele já decai então nós não temos a matéria parece ser topless né ela evita o top mas nós temos hoje experimentos né que já dão resultados da existência de tetra quarks e de penta quarks né nós temos essas famílias aqui né e nós temos coisas mais recentemente sendo descobertas e o próprio LHC vai nos trazer novas famílias de tetra quarks de penta quarks aqui os 10 experimentos do LHC na versão 3.0 o Alice que já vem desde o início lá desde 2009 o Atlas também o CMS o LHCB né que é o LHC é mais ligado à física do B né que vai estar ligado às quebras das simetrias ao setor de geração de massa o LHCF agora essas duas essas duas essas duas colaborações são colaborações menores essas duas colaborações são menores e elas foram recentemente implementadas o Matt Hussler que vai estudar neutrinos no LHC porque o LHC até então não se fixava na física de neutrinos então essa colaboração aqui é específica para as neutrinos essa colaboração chamada Millikan é para Millichardly Patricles aqui é uma nova é uma novidade também de novas partículas que possam existir que tenha cargas que sejam 10 a menos 6 da carga fundamental então são chamadas Millichardly Patricles partículas que tem uma carga muito menor do que a carga fundamental é do pósitron ou do elétron se for o sinal menos então são duas experiências que vão buscar sobretudo a Millikan vai buscar novas categorias de partículas carregadas a experiência Totten Totten que vai compreender melhor a estrutura do próton nós sabemos que a estrutura do próton a distribuição entre quarks e gluons precisa ser melhor entendida nós sabemos que há anos atrás cerca de 10 anos foi visto que o raio médio de distribuição do quark do próton era o valor que se tinha era 4% maior do que o valor real então tem coisas ainda a ser muito importantes a serem estudadas na estrutura do próton essa experiência moedal que vai buscar monopólos magnéticos dions e partículas massivas com uma pseudoestabilidade e essa colaboração phaser que vai estudar as partículas tipo axions axion-like particles chamados dark photons e neutrinos de altas energias então o LHC agora ele entra com essas colaborações sobretudo essas duas aqui a Matt Hussler o Millikan o phaser o moedal já vinha sendo trabalhado mas agora vai ser intensificada justamente a busca dos chamados monopólos vai ter uma busca grande agora de produção de monopólos até porque essa experiência Alice é uma experiência com íons pesados vamos imaginar um íon muito pesado um íon de chumbo o íon de chumbo muito pesado ele tem uma carga muito grande porque o íon de chumbo tem muitos prótons quer dizer o núcleo do chumbo tem muitos prótons então esses íons de chumbo pesados altamente relativísticos eles vão gerar uma corrente elétrica muito intensa lembrando que a corrente elétrica é a densidade de cargas vezes a velocidade então são íons extremamente carregados muito positivamente carregados e com uma velocidade quase relativística muito alta quase relativística não relativística muito alta então são correntes elétricas intensíssimas eles vão gerar campos magnéticos muito intensos então no Alice existem campos magnéticos muito intensos e segundo o efeito Schwinger que nós falamos mais cedo hoje esses monopólos podem ser produzidos por efeito Schwinger porque a taxa de produção de monopólos é proporcional ao quadrado do campo magnético então como essa experiência Alice ela gera campos magnéticos quer dizer no interior do LHC nós temos campos magnéticos muito intensos sendo gerados monopólos podem ser gerados e isso aí já é bem calculado pelo efeito Schwinger então esse experimento moedal agora ele vai focar muito na detecção de monopólos claro não são os monopólos de Dirac os monopólos elementares são monopólos compostos monopólos muito complexos que tem uma estrutura interna muito rica em termos de campos dos campos do modelo padrão então é importante nós estarmos agora nessa década 1920 1930 mesmo com uma certa parada que o LHC vai dar em torno de 2023 2024 mas são esses dez experimentos que vão estar evidenciando física que poderá resolver algumas dessas questões algumas dessas tensões fundamentais no modelo padrão então o modelo padrão da cosmologia o Lambda CDM tem agora o James Webb e nós temos o nosso LHC então LHC e James Webb vão ficar tentando resolver questões de tensão de limitação desses modelos e esses modelos conversam aqui eu falo dos futuros eu botei essa slide aqui que pode interessar algumas pessoas que queriam saber dos futuros colisores mas é coisa que se fala a partir de 2040 a 2050 o ILC que é o International Linear Collider que deverá ter cerca de 30 quilômetros de comprimento é um colisor linear de elétrons positrons o CLIC que é o chamado Compact Linear Collider o FCC que é o Future Circular Collider que é um colisor de léptons nesse caso é um colisor de elétrons mas ele pode colisir radrons também mas então esse FCC é um futuro colisor circular e colisor de muons também é uma proposta para o futuro não trabalhar com elétrons mas trabalhar com muons porque nós já falamos aqui os muons tem uma massa 200 vezes maior do que a do elétron então eles tem a gente pode investigar muito mais física no muon que não no elétron certos efeitos físicos vão ser muito mais evidenciados no muon que não no elétron aqui eu queria chamar a atenção para esse trabalho do João Méris do Nick Mavromatos do Peter Roloff e do Teung Yu que é o espalhamento luz-luz visto nesses futuros colisores eletroampósitos então é um trabalho interessante que já começa a fazer previsões para medidas desses futuros aceleradores que vão ser implementados daqui a 20 30 anos esse trabalho está publicado no Eurofísio de 2022 agora um trabalho interessante vale a pena se ler até porque também o espalhamento luz-luz é um espalhamento chamado de Delbruck que já havia sido previsto em 1935 1936 e só foi detectado recentemente no LHC em 2017 então o modelo padrão nosso e o modelo padrão lambda-CDM da cosmologia eles têm um diálogo ambos são ligados a modelos relativísticos relatividade especial no modelo padrão nosso relatividade geral no lambda-CDM tanto a relatividade especial quanto a relatividade geral devem e continuam sendo escrutinadas portanto possíveis violações vão alterar respectivamente esses modelos o modelo lambda-CDM ele introduz a constituição de matéria e energia escura mas ele não dá uma descrição microscópica do que seja matéria escura quem pode dar uma descrição microscópica da matéria escura é essa física acrescida ao modelo padrão por exemplo a supersimetria ou física de dimensões extra mas pegando-se o modelo padrão da física de partículas de base e agregando uma nova física nós podemos buscar descrições microscópicas porque pode ser energia escura como por exemplo a partícula supersimétrica mais light mais leve os neutralinos neutrinos massivos também podem ser os chamados neutrinos estereis podem ser candidatos a matéria escura então essa discussão de que a matéria escura incorporada no modelo lambda cdm e a matéria escura que pode ser compreendida como uma complementação do modelo padrão e como coloquei aqui esse experimento sobretudo aqui no moedal vai buscar por exemplo e o phaser vão buscar a matéria escura também indicação de presença de axions e candidatos a matéria escura então é um ponto de contato também entre o modelo padrão da física de partículas e o modelo lambda cdm outra coisa o setor eletrofrago do nosso modelo padrão da física de partículas oferece elementos com a descrição microscópica da magnetogênese que é muito importante no estudo dos campos magnéticos cósmicos depois o problema da energia escura do modelo lambda cdm a constante cosmológica isso tudo está relacionado com a estrutura do vácuo quântico que é o problema da constante cosmológica no modelo padrão hoje nós temos que a densidade do vácuo eletrofraco é na ordem de 10 a 40 joules por centímetro cúbico a densidade a densidade de energia do vácuo da QCD do vácuo quântico da QCD 10 a 29 joules por centímetro cúbico isso é uma questão em aberto porque o que é o vácuo da QCD ainda não está muito claro e o vácuo associado a constante de Planck o vácuo associado ao vácuo a energia do vácuo associada ao processo gravitacional é de 10 a 107 joules por centímetro cúbico aqui só para lembrar que a energia liberada em uma explosão atômica é cerca de 10 a 14 joules 10 a 14 aqui nós estamos falando de 10 a 40 10 a 29 e 10 a 107 portanto é muita energia para o vácuo energia é massa é dividido por C2 é massa então isso significa que o vácuo quântico tem um peso muito grande se a gente quiser converter energia em massa de repouso é como se o vácuo fosse muito massivo lembrando que 10 a 14 joules é a explosão de uma bomba de Hiroshima por exemplo então agora nós temos um problema sério que o Planck os resultados de 2018 do Planck apontam para uma densidade de energia do universo que é a densidade de energia associada à constante cosmológica de 10 a menos 17 joules por centímetro cúbico então aqui nós temos uma discrepância muito grande que esse é o chamado problema da constante cosmológica a densidade a densidade de energia do vácuo aqui é 10 a 40 com 10 a 29 aqui né aqui 10 a 107 e aqui 10 a menos 17 então basicamente aqui a gente tem uma discrepância de 124 ordens de grandeza então esse é o problema da constante cosmológica qual é o problema? nós não sabemos exatamente o que é o vácuo mas é o que a gente está querendo dizer que essa discussão da relação entre energia escura constante cosmológica e a energia do vácuo quântico que nos leva ao problema da constante cosmológica é um ponto de diálogo em que o modelo padrão e o modelo lambda cdm se unem para tentar resolver talvez a maior questão que a física tem hoje que é o chamado problema da constante cosmológica então estou acabando aqui só queria citar aqui algumas coisas interessantes só para dar um final mais assim uma sobremesa um pouquinho mais leve e mal que a nossa discussão não foi pessimista ela foi otimista se é muito otimista quando se resolve investigar os limites de uma grande teoria a teoria ela não é perfeita então vamos trabalhar os pontos onde ela pode ser melhorada isso significa otimismo porque isso significa que nós estamos buscando nova física então nós sabemos que a física não termina numa grande teoria uma grande teoria é sempre o começo pode ser um portal de abertura para uma outra nova física mais pujante ainda então aqui eu acho esse trabalho esse autor muito interessante para o jovem estudante de física poder ler alguns textos do Merleau-Ponty Maurice Merleau-Ponty que foi um grande filósofo da ciência francês ele tem esse livro chamado A Natureza que foi um curso que ele deu no Colégio de France e o capítulo 1 dele a sessão C é a significação filosófica da mecânica quântica é quando ele diz que é a crítica interna da física é o que nós estamos buscando fazer uma crítica interna da física que nos leva a tomar consciência do mundo percebido o mundo percebido não é de maneira nenhuma um dado imediato então o mundo percebido o que é o vácuo isso é um dado imediato a gente não sabe realmente o que é essa energia de fundo do universo então é interessante observar que a natureza ela nos coloca diante de questões muito amplas e que a física constrói teorias mas essas teorias devem ser sempre sujeitas a críticas internas para que a gente realmente possa compreender esse mundo que é percebido e como aqui na verdade ele volta a Anaximandro de Mileto 600 antes de Cristo sexto século antes de Cristo o mundo percebido não é de maneira nenhuma um dado imediato o que Anaxandro dizia Anaxandro de Mileto dizia que o mundo percebido ele não dizia que era um dado imediato mas o mundo é a natureza ele dizia na verdade a natureza é muito diferente daquilo que a nós parece ou seja a natureza não é exatamente o que a gente pensa que seja então eu acho que isso é uma coisa interessante uma reflexão interessante filosófica mas faz parte da física também faz muito parte da física o pensamento filosófico aqui o Paul Feyerabend ele tem vários livros interessantes é um físico e filósofo da ciência esse livro aqui se chama Contra o Método que é de 1975 e esse livro aqui é muito interessante também chamado a ciência em uma sociedade livre onde ele faz um paralelo muito bonito também da ciência com a arte ele fala e minha tese é de que o anarquismo favorece a concretização do progresso em qualquer dos sentidos que a ele se decide emprestar mesmo uma ciência que se paute pelo bem ordenado ou seja uma metodologia muito organizada só alcancerá resultados se admitir ocasionalmente procedimentos anárquicos então a pergunta é quando Dirac interpreta as soluções de energia negativa de sua equação como a possibilidade de existência de antimatéria isso foi um pensamento anárquico que levou Pauli e Heisenberg a dizerem que Dirac a equação de Dirac ela tinha a interpretação de Dirac da sua própria equação ela trazia os horrores para a física dito por Pauli e por Heisenberg então em certos momentos é preciso ter esse procedimento anárquico não é uma anarquia desorganizada é como ele diz aqui mesmo uma ciência que se pausa pelo bem ordenado ela só alcancerá resultados se admitir ocasionalmente procedimentos anárquicos esses procedimentos anárquicos eles podem ser aqueles momentos em que há pontos de ruptura com paradigmas muito estabelecidos e a quebra de um paradigma para se alcançar uma nova visão que as teorias vigentes no momento não conseguem alcançar acho interessante que a gente está diante disso então quantos paradigmas talvez a gente não vai ter que quebrar para poder resolver as tensões do modelo padrão e do modelo lambda cdm então acho que são muito oportunos essas citações desses autores que nos fazem pensar isso também e aqui a mesma coisa Al-Haytham dizendo isso em 1021 há mil e um anos atrás quando ele coloca dúvidas sobre Ptolomeu que era um nome importante quase que incontestável da época ele diz aqui no final que uma pessoa que estuda livros científicos com uma visão de conhecer a verdade deveria voltar ele mesmo para uma atitude crítica de tudo aquilo que ele estuda deveria se voltar para uma atitude crítica de tudo aquilo que ele estuda se ele segue esse caminho a verdade será realizada a ele e os defeitos as fraquezas dos escritos de seus predecessores aparecerão muito claramente então é o próprio Al-Haytham que está dizendo isso há mil e um anos atrás no seu livro o livro da ótica ele fala sobre Ptolomeu que tinha um pensamento errado do que fosse o mecanismo da visão então ele chama atenção que a gente deve sempre estudar coisas novas mas com um olhar crítico que coincide também com o que diz o Feyerabend aqui que a gente tem que ter a gente segue o método mas em certos momentos é preciso sair fora daquela corrente majoritária hegemônica para pensar novas coisas Dirac foi um transgressor nesse sentido foi um anárquico nesse sentido no sentido de que ele trouxe o método de valorização da interpretação física de resultados matemáticos que aparentemente violavam o saber da física o senso comum do saber da física então estou chamando atenção para isso porque nós estamos nesse século agora com o James Webb com outros telescópios de observação poderosíssimos da astrofísica da cosmologia e com o próprio LHC e os experimentos sempre mais precisos com lasers cada vez mais intensos nós estamos chegando nos pontos de ruptura das grandes teorias então não vai ser por um trabalho adiabático de simplesmente de aperfeiçoamento como se fosse inovação científica que vai se chegar a novas físicas vai ter que ter um momento em que haja em vez de ser a reforma tem que ser a revolução e a revolução se dá com a quebra de algum paradigma então é importante a gente ter isso claro porque as novas gerações terão oportunidade de quebrar alguns desses paradigmas que nos aprisionam hoje para que a gente possa resolver esses pontos de tensão então aqui eu fico por aqui deixo aqui os nossos contatos do professor global os links das palestras dos cursos no professor global esse conjunto aqui de slides 85, 86 slides se alguém quiser pessoalmente é só escrever para mim pode mandar para o gmail que eu encaminho esses slides talvez eu peça ao Santiago que está aqui nos assessorando na gravação eu mande esses slides para ele e ele possa colocar online disponibilizar no professor global talvez junto com a palestra que vai estar no youtube então eu agradeço a todos que estariam seguindo essas nossas discussões aqui ninguém está tentando ensinar nada a ninguém o que eu estou tentando fazer aqui nós tentamos fazer isso no professor global do que nós chamamos do jiraquistão lá no CBPF não é nenhuma atitude hegemônica de ensinar nada a ninguém é de compartilhar reflexões de compartilhar pensamentos e tentar trazer sobretudo para os estudantes para os mais jovens para quem está iniciando na pesquisa científica está iniciando no curso de física essa percepção de que nós estamos sempre aprendendo nós temos sempre que recomeçar recomeçamos a cada dia trazendo essas discussões então eu não sei resolver nenhuma dessas 13 tensões do modelo padrão não sei resolver as tensões do modelo lambda cdm sei que elas existem sei como elas aparecem nós temos um conhecimento técnico de como elas aparecem mas eu acho que os novos estudantes as novas gerações vão poder resolver isso e o que nós estamos tentando fazer aqui é justamente isso compartilhar esses momentos muito enriquecedores da física que são justamente quando a gente chega na fronteira enquanto você está no meio do cálculo fazendo o cálculo você está digamos assim simplesmente comprando e vendendo tudo bem mas agora nós estamos diante de um processo de é preciso modificar é preciso modificar as formas de produção então o que são esses o que são os paradigmas que podem estar quem são o que são quem são esses paradigmas que podem estar nos aprisionando e entender quais são as limitações e os pontos de tensão dos modelos para poder resolver essas questões então com muita satisfação a gente fez essas duas esses dois encontros essas duas reuniões e agora na sexta-feira já é quase quinta-feira faltam dez minutos para meia-noite mas ainda estamos no dia 17 de agosto no dia 19 de agosto sexta-feira o Santiago gentilmente que eu chamo de meu parceiro das caminhadas das mil e uma noites que o Santiago está sempre aqui junto comigo fazendo as gravações para colocar no Professor Global e disponibilizar no Youtube então eu vou estar contando com a boa vontade do Santiago de novo se Deus quiser na sexta-feira para ir agora para a terceira reunião do Higgs 10 anos então muito obrigado a todos e em breve estaremos discutindo muitas outras tensões que vão aparecer nessa discussão dos cinco encontros que nós estamos fazendo para celebrar os 10 anos da descoberta do Higgs Santiago muito obrigado a você e muito obrigado a todos que estão conosco abraço a todos e até o próximo encontro se Deus quiser tchau tchau O que é isso?